Pumba! Murilo acusa Gabriel por saída de Vitória. Sim, pessoal. O Murilo falou aí, né, muito chateado, que a Vitória só saiu por as invenções que o Gabriel e as fake news que o Gabriel saiu espalhando por acaso. Ele fala que se o Gabriel não tivesse feito o que fez, a Vitória não teria saído, que tudo que aconteceu ali na casa entre ele e Vitória, por ela ter traído o noivo e etc e tal, ia se tornar uma coisa normal, que não ia dar em nada. Porém, mal ele sabe, né, que não foi o Gabriel que espalhou. O Gabriel foi mais um entre milhões que viram o que aconteceu e automaticamente não curtiram muito o que a DJ fez, né? A DJ pulou a cerca ali no Reate e pegou um pouquinho mal pra ela. Bom, qual a sua opinião sobre o Murilo? E eu acho que o Murilo tá perdido já, ele já sabe que vai sair ou não, né? Nunca se sabe, né? O Reate, ele muda muito, falta 14, 13 dias, se eu não me engano. Eu acho que não vai dar mais pra ele, é minha opinião. Bom, é isso. Você acha que o Murilo tá certo, que o Gabriel é o real causador da saída da Vitória? Ou se não, ela já ia sair mesmo porque o público já queria tirar por os atos cometidos por ela? Deixa nos comentários.